Diz que 100 presta assistência às vítimas das chuvas no litoral de São Paulo. Esse serviço é disponibilizado pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania e opera 24 horas por dia. Por essa razão, vamos acionar ao vivo a repórter Beatriz Manfredini, diretamente de São Sebastião, que vai trazer detalhes dessa notícia e desse serviço importante. Bia, bem-vinda de volta. Oi, Daniel. Pois é, um serviço que opera 24 horas por dia, de forma gratuita, 7 dias por semana. Importante dizer também que a ligação é anônima. Então, a pessoa pode falar no Disque 100 Direitos Humanos ou para dar informações, de repente, sobre algum desaparecido ou para pedir informações sobre essas pessoas também. Tem um serviço importante e que está sendo usado, faz parte do pacote de forças que estão unidas aqui na tragédia que aconteceu no litoral norte, onde nós temos ainda 38 desaparecidos. Falando em tragédia, falando em desaparecidos, a gente fala também em muita lama. Eu falo agora, Daniel, da comunidade, do bairro Itatinga. Para quem nos acompanha todos os dias, nos viu aqui na segunda, na terça-feira, que esse bairro ficou coberto, tomado pela lama. Não dá para dizer que hoje, quinta-feira, está diferente, mas há sim uma mudança. Vou pedir para o Alex Souza, nosso cinegrafista, mostrar aqui. Olha, quando a gente olha para baixo, para os meus pés, dá para ver ainda uma grande quantidade de lama, mas antes a lama chegava até aqui, até o fim da bota. Então, hoje, pela quantidade de lama da nossa galocha, já dá para ver que o processo de retirada está acontecendo. Mas ainda o bairro está completamente tomado pela lama, tem essa rua, tem pelo menos mais três ou quatro que eu consigo contar. E um ponto interessante é que quando a gente pega aqui a imagem para cima do morro, a gente vê todo esse rastro de destruição e a gente vê ali pedaços de tronco, tênis, sapato, rede, mangueira, um pedaço ali de colchão, porque ali em cima do morro foram entre cinco e seis casas que desabaram. A informação dos próprios moradores aqui de Itatinga. A gente consegue ver o rastro desse deslizamento que vem lá de cima. Aqui nesse bairro de Itatinga, ninguém ficou ferido. Mas por que a gente ainda está impressionado também aqui com a situação, além da lama, além de toda a dificuldade dos moradores? Porque aquelas casas de cima que sobraram, por exemplo, uma casa azul que tem aqui, são três, pelo menos três ou quatro casas que sobraram, não desabaram. Tem gente morando ali ainda. Os moradores dizem que essas pessoas não querem sair de casa. A gente sabe da dificuldade, é tudo que essas pessoas têm, elas têm medo de perder as coisas, mas ao mesmo tempo elas permanecem em áreas de risco. Nós tivemos chuva de novo na quarta-feira, hoje a Defesa Civil emitiu um alerta para 35 milímetros de chuva. Então, com o solo já nessa situação que nós observamos aqui, há uma preocupação muito grande de novos deslizamentos que possam atingir essas pessoas que não saíram dessas casas. É em locais como esse que o governo de São Paulo diz que vai trabalhar o convencimento. Então, vai chamar assistência social, polícia, todos os agentes envolvidos para conversar com essas pessoas e pedir para que elas saiam e vão para abrigos da Prefeitura. Essa já é uma recomendação da Defesa Civil e agora o governo vai intensificar isso. Em último caso, como a gente já vem contando aqui, Tarcísio de Freitas conseguiu na Justiça uma liminar para tirar essas pessoas à força do local. E a gente vê que o caminho é muito difícil, é uma ladeira, né? Então, as pessoas, os moradores, eles estão trazendo comida, inclusive, para as pessoas que estão lá no topo e às vezes não conseguem descer, não conseguem sair. Então, tem moradores lá de baixo que sobem com comida para eles. E aqui desse meu outro lado, a gente consegue ver, pelo menos o que sobrou, de uma das casas. Aqui, ó, difícil de subir, a lama está muito úmida, ainda muito mole. Então, a gente vai pisando e o pé vai afundando. Mas aqui a gente consegue ver a situação que ficou essa casa. Olha, muita água ainda, uma geladeira completamente destruída, ó, molhada, cheia de lama. Na parede a gente consegue ver a marca, a altura em que a lama chegou. Bate aqui assim na minha cintura. Eu tenho um metro e sessenta e dois, vai até a minha cintura aqui. A marca da lama, a casa está totalmente destruída por aqui. É uma cena bastante triste que se repete durante toda a comunidade, todo o bairro de Itatinga. Tem os pertences ainda das pessoas aqui. Lembrando que esse bairro, as pessoas, elas estavam tentando tirar a lama com inchada. E o que a gente ficou sabendo dos moradores é que viveram tantos voluntários aqui nesse processo que faltou inchada. Tinha mais voluntário do que inchada para tentar ajudar. Tem também um maquinário que está trabalhando aqui na região para retirar. Mas a gente vê, olha, todas as casas, não só essas, é um exemplo, né? Mas todas as casas aqui da região destruídas. E é bastante impressionante. Agora aqui na rua não está passando ninguém. Mas a gente vê os moradores saindo para trabalhar cedinho e com muita dificuldade. Ou com sacolas nos pés, ou também carregando os filhos nas costas. O pessoal se vira acomodar até descalço, que é um problema também aí de saúde. Porque essas pessoas podem pegar algum tipo de doença com esse barro, com essa lama. Lá embaixo, olha, tem muita lama ainda pela frente aqui. Tem os pertences que os moradores foram retirando. Ali tem uma ruazinha que foi menos atingida pela lama. Então eles estão deixando alguns pertences ali na região. Enfim, é um cenário bastante triste, bastante complicado. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, tem uma reunião. Agora às nove horas, aqui no Teatro Municipal, nós vamos para lá. Ele convocou todos os secretários dele, uma reunião de secretariado, para discutir o plano de reconstrução de São Sebastião. Então ele já teve reuniões parecidas com o governo federal, com o presidente Lula. Ontem esteve com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Hoje vai reunir o secretariado, vamos ver o que vai sair dessa reunião. Mas além do plano de reconstrução futuro, tem essa parte ainda imediata, que é a parte de tentar ajudar com que as pessoas que moram aqui na região consigam reconstruir a vida, as casas, porque está difícil até para elas saírem de casa por aqui, Daniel. Pois é, as atenções voltadas para essa reunião de Tarcísio Gomes de Freitas, governador do estado de São Paulo, com os secretários, em pauta a reconstrução de São Sebastião e também dessa região mais atingida do município do litoral norte. Agora, Bia, eu me lembro que há dois dias você conversou com a gente diretamente de uma região chamada Topolândia. E mais ou menos nesse horário, por volta das sete da manhã, as pessoas estavam com rodo, vassoura, tirando a sujeira de dentro de casa, alguns estavam indo para o trabalho. Essa região que você está falando com a gente agora parece uma cidade fantasma. As pessoas estão recolhidas em suas residências ou alguns chegaram a deixar suas casas com medo de um avanço do temporal, da tempestade e estão nos abrigos? Olha, Daniel, a Topolândia é também essa região, são regiões que se confundem. Então, quando eu falo Topolândia e Itatinga, a gente está na mesma região, são essas mesmas ruas que foram tomadas aqui pela lama por esse mesmo deslizamento. Então, essa lama vai descendo e ela invade ali a região toda de baixo por muitas ruas. Então, a gente viu aquela cena das inchadas realmente por aqui. Essa rua em específico, aqui no alto, ela está mais vazia mesmo, mas agora há pouco passaram quatro moradores lá para cima com a gente. Tem duas pessoas passando agora. A gente observa aqui um morador descendo de bicicleta. Olha, ele tem que puxar a bicicleta. Está descalço, com o tênis na mão. Vai levar a bicicleta até lá embaixo quando começar o asfalto. Aí, provavelmente, ele vai limpar os pés, que é uma cena que a gente tem visto bastante com uma toalha e tal, e vai conseguir subir na bicicleta para ir trabalhar. Outra moradora sobe aqui agora, olha, de galocha. Ela está preparada. As galochas aqui, essa é uma curiosidade interessante. As galochas, uma loja aqui da região, inclusive, até o nosso cinegrafista foi tentar comprar uma, o Alê Souza, e não tinha mais. Acabaram as galochas também, porque o pessoal foi comprando para poder trabalhar aqui na região. Então, os moradores, eles passam mais para baixo. A gente vê um fluxo maior de pessoas. Agora, há pouco, nós vimos uma mãe com duas crianças no colo, tentando andar aqui pela lama. É uma lama que está bastante escorregadia. Então, é perigoso, além de tudo, porque a gente está falando, além de escorregar, de uma ladeira. Então, e as pessoas não estão andando de forma apropriada. Mas sim, casas como essa que a gente mostrou agora, que estão bem destruídas, elas não têm gente neste momento. São pessoas que ou estão na casa de vizinhos ou de parentes. Em o mais último caso, os abrigos. Normalmente, as pessoas procuram primeiro os parentes ou os vizinhos. Foi isso, inclusive, que o pessoal da assistência social me contou. Olha a dificuldade para subir o morro aqui. Não tem lugar para se apoiar também. O pé vai afundando. A lama fica pesada. Precisa fazer muita força para dar cada passo. Então, dá para perceber a força. É bastante difícil de andar aqui na região. Lembrando que já saiu muita lama daqui. O cenário era bem pior. A gente consegue até ver um pouco da guia da rua hoje, que não era o que a gente viu no início da semana, na segunda e na terça-feira. Pessoas que estão chamando gente que está lá em cima ainda, naquela área de maior risco. Mas, então, Daniel, a maioria das pessoas, elas realmente estão nas casas de vizinhos ou parentes, enquanto pelo menos tentam limpar as casas aqui na região. De alguma forma, tem casas que até o portão foi levado, aqui do meu lado direito, por exemplo. Na segunda tinha um portão todo retorcido. E agora o portão nem está mais aqui, porque não tinha mais o que fazer com ele. Então, ele foi retirado, Daniel. Pois é, situação muito delicada, triste realmente. A dificuldade dessa mulher em se deslocar com uma galocha, mas tentando se apoiar da maneira que dá. A gente observa esse solo muito encharcado ainda, né? E hoje tem previsão de chuva. Então, todas as atenções também voltadas para esse clima instável ali na região de São Sebastião, litoral norte de São Paulo. Daqui a pouco a gente volta a conversar com a Beatriz Manfredini, que monitora tudo o que acontece por lá. Daqui a pouco, inclusive, uma reunião com o Tarcísio de Freitas e todo o secretariado do Estado de São Paulo. Até daqui a pouco, Bia.